. 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 É verdade, prima, conta lá a história, que eu quero estudar essa história toda, porque eu estou muito maluco. Andávamos nós no carro a passear de X6, branca. Fomos com o corpo das X6, aliás. E a polícia, 4 CPs abordam-nos, mandam-nos lá ficar nos joelhos e prendem-nos. Ah, foi? E nós não fizemos nada. Então vamos fazer assim, hoje vamos pôr eles nos joelhos, o que é que vocês dizem? Quem é que concorda? Bora, polimor, bora, bora. Então pronto, então se eles nos puserem os joelhos, eles é que vão fazer o resto do serviço. Tato, tira aí uma carrinha. O pessoal vai tirar a carrinha, cuidado. Vamos foder polícia. Vamos foder polícia. Ou seja, eu parti a mão, as melhoras meninas, as melhoras. O pessoal que investe 5 top eu vou vergonha do caralho. Bora lá, hashtag. Pegue. Pessoal. Pessoal. Está bem a melhor. Oh, primo, é preciso buscar coletes. Eu tenho tudo. É verdade, eu boto um colete. Anda cá que eu vou te falar nisso. Eu vou te deixar um colete. Anda cá com outro. Desmo teu bolso. Pode dizer a verdade. Não precisa dizer... Podes falar não sei o que de coletes. Eu dou outro colete. Desmo teu bolso. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Assim se der merda já tenho um colete para meter um colete. Não é este. Não é este. Só que isto é uma Sprinter, caralho. A tua sorte é que é Sprinter 4x4. Ah, legal. Pá, eu já nem sei que as minhas três são procuradas. Oh, primo, se quiseres dá-me a minha a ver. Ah, não, não. Vou tirar a minha mesmo. Se for procurada, é procurada. Prisinha, vens? Vou levar a preta que acho que a preta tem um ali mesmo. Até amanhã, maltinha. Brás, irmão. Bom descanso, bom descanso. Aqui o primo vai papar um bocadinho de sono. Preciso de o carregar. Olha, vai cair. Olha, olha. Já vai aí. Uh, já estou a ficar maluco. Já estou a ver se ir antes. Eu estou a ficar maluco, malta. Eu hoje estou a ficar maluco, malta. Eu hoje, pá. Alô, alô. O que é que diga? É que está aqui na preta. Tem que ir atrás na preta. Os estão aqui para a zona, a minha xeja e o Bruno. Mas só sei um primo ou sei os dois? Só sei eu. Eu fiquei ainda. Ah, tu ficaste. Ok, ok, ok. Só vou lá para as 10h20 até que vou embora. Não sei, Diogo, não sei, irmão. Mas olha, eu venho a ver isso. Venho a ver isso. Ok, pode baixar. Ah, tens de me dizer essa merda, pá, só o género. Eu já te paro de dizeres. Eu te paro de dizeres. Eu mando uma mensagem na aplicação que eu vou fazer isso às cenas. Ok, ok. Arrancamos um dia. Por que é que não arrancamos? Estão aos pés de quem? Aqui é o primo que deu-me para ele carregar que ele ia para para uns 5 minutos de sono. Mas eu só estou a ver aqui 2, 4, 6, cara. Anda. Não, saiu um, entrou o primo Zé, então entrou ao lado dele. Preciso de mais um. Preciso de mais um alogar. Um passo e seis preto, opa. O primo que está a me dizeres que vai para a outra. Então peraí, vai aí com o rato, sim. Vai aí com o rato que eu vou com eles aqui. Quantos são na roixa? 2. 2. Fica esta com 3, a verde com 3 e a roxa com 2. Mais um tal ao colo. Está? Oh, peraí, mas não tordei, eu estava a ver aí uma outra. E questionaram porque é que a gente abordou um carro da polícia à civil. Aqui em cima. Abordamos para roubar, como roubámos a outros. Olha o caralho. Sim, sim, claro. Não temos de ter outro motivo, não é? Claro, claro. É um carro, não é? Abordámos, como fazemos a muitos, simplesmente, para roubar. Olha, caralho, não tem que haver um motivo. Ai, Jesus, cuidado. Olha, é para abordar já esse. Vamos já abordar esse. Eu tenho deus a dormir. Temos deus a dormir. Olá. Não estamos a andar na estrada? Para mim, ele estava na mão correta. Tu estava na mão correta? Para mim, vieste em contramão e fudeste o meu carro. E agora, quem paga? E agora quem paga é o meu seguro de vida. Estou seguro de vida? Estou seguro de vida? Sai da sua conta bancária. Sai do carro então, sem códigos, anda lá. Anda lá, anda lá. Tu vais sair os dois. Primos, vamos começar por estes dois. Não consegues sair? Não, não consigo sair. Não? Consegues? Não, não consigo sair. Anda, anda lá então. Só dizer que não consigo sair. Olha, olha. Olha, olha uma coisa. Há bocado, abordaste os meus primos sem lógica. Agora, vocês dois vão se fuder. Anda lá. Bora lá. Bora, caralho. Vai botar até cinco. Um. Dois. Três. Primo, abre essa porta. Abre essa porta. Opa, siga. Já. Já. Primo, abre a porta. Já atrás. Já atrás. Opa. Opa. Um código baixo do caralho. Opa. 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 guarda tudo no carro, não quero nada teu, guarda tudo no filha da puta do carro tudo, primo, eles guardam tudo no carro, rápido tudo e que desligue o chip bora, tudo, comunicações, tirar os chips, tirar tudo bora bora o que estás a fazer, caralho, põe o filha da puta do carro que eles estão a guardar as coisas no carro, pá quem é que tem o filha da puta do carro daqui, meu foi eu, foi eu puta, caralho, estão a guardar as coisas no carro e tiram-se do carro, irmão olha ah, está fudido com o pigma oh, primo é tó primo é tó, diz-me só como é que é, coletes e carregadores, é para tirar o carro deixa a ficar tudo, deixa a ficar tudo eles, ninguém tira, não é para roubar nada, amigos bora, guarda tudo no carro posso tirar o dinheiro, os carregadores, só tirei os carregadores não é para roubar nada, vocês precisam ir em português pá, a mim já não tiraram nada o que é que tiraram? tirei a roupa tiraram-me tudo, tirar a roupa malta, não é para roubar nada, então eu estou mandando a guardar no carro, vocês tiram foda-se essas coisas todas vocês dois vão entrar no meu carro, se eu sou de chavar queres que eu guarde os players? não, não, vou entrar neste carro mesmo entram os dois aqui no carro eu devolvi as comunicações ao meu não, não, as comunicações é para o carro, é para o carro mete as comunicações no carro, vistes? e revista, é para guardar tudo no carro entra nos carros o outro é para meter, que o outro não meteu, com certeza mete lá, meteu, sai fora para entrevistar sai fora para entrevistar sai onde o carro, sai o carro, não consigo abrir e outra vez os dois porque eles chamam a cacos... vire de costas, para mim, costas, costas, costas mais para o lado, mais para o lado, vai virando, vai virando vai virando tira-me as casas todas que eu não consigo boa, se isso não é lindo menino mal, tem que ser rápido agora, bora, bora, bora tira-me as casas, a drive tira-me as casas 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 não me voltes a fazer isso, alguém está a gaste-se muito bem muito bem primeiro, primeiro sabe quem é que você está comigo? eu não vou fazer mal nenhum, só vou tirar aqui umas dúvidas consigo diga uma coisa você pode acusar as pessoas de roubo, sem ter provas? eu? sim diga-me o caso a polícia, a polícia não é atrás de nós pode? não, sem ter provas muito bem a polícia, se um cidadão se dá como não culpado se dá como culpado, em seguida, derivado de uma situação que era para ser acusado e não foi acusado dá-se como não culpado vocês podem passar as multas e obrigar-lhes a serem culpados? nem faz sentido nem faz sentido, muito bem olha, você só vai dar uma volta comigo só para me tirar essas dúvidas porque eu não lhe vou fazer mal porque é assim os primos, há bocado à tarde andavam aí e foram buscar um primo meu e depois, do nada eles estão a reparar a viatura e é verdade por quatro cempes da polícia onde o polícia segundo o meu primo mesmo que me contou e uma prima está a ver? literalmente disse assim quero que todo mundo dos joelhos só vou dizer quando tiver tudo joelhos e alesmados olha, você acha bem chegar a ver quatro civis e fazer isso acha bem? sabe-me dizer que era PSP hoje em dia? não sei, espera aí ó primos, sabem quem é que foi o polícia que fez isso? a prima tem o nome como é que é a prima? tem o nome de um que era o sub-comissário de Tiago Silva sub-comissário Tiago Silva como eu não tenho o tablet não consigo pensar muito mas eu estou-me a cagar estou-me a cagar pronto você acha normal chegar a ver quatro civis que não fizeram nada que os meus primos não fizeram tiveram ousado estar armados só pela viatura penso que seja branco ou ter avistado uma viatura a assaltar idêntica, parecida foram cruzar os meus primos você acha normal? não sei o conteúdo em que pois você não sabe olha, nem os meus primos sabe o que é que são os meus primos? foram obrigados a dizer quase que sim um disse que não e depois o polícia obrigou a dizer que sim e literalmente lá foram as coisinhas à vida e multas e o caralho você acha normal? normal não há pois não é normal pois e agora? como é que vamos fazer? faço ideia e agora? o que é que eu quero fazer? o que é que eu quero fazer? digamos se me captou rendeu o que era que você seja foi com um objeto e viado pois foi pois foi o objetivo era de matar toda a polícia da cidade tudo que me viesse à frente era a matá-los o que é que me diz? primeiro convívio claro que não claro que não pois você perde pois e os meus primos? e os meus primos tiveram? e os anos de cadeia que os meus primos tiveram? quem é que vai pagar por isso? diga-me quem é que vai pagar por isso? olha, fica o 0 tem que ser oh man oh man o que é que vai pagar por isso? eu vou pagar por isso? eu vou pagar por isso eu vou pagar por isso